Sejam bem-vindos ao show desse fenômeno que apaixona os corações por onde passa. Tá na hora de você cantar, curtir e se apaixonar. O fenômeno romântico do país. Bond do Brasil. Bond do Brasil. Bond do Brasil. Bond do Brasil. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Quem tá feliz bota a mão em cima e faz barulho. Então volta, volta pra mim, então volta. E aí, meu povo! Isso eu posso ver. O amor sempre vence. E eu amo. Só vocês aí, vai! Então, volta pra mim, volta pra mim, então volta. Volta! Volta! Por Deus, por favor. Então volta. Volta! Volta! Por Deus, por Deus, por favor. Então volta. Então volta. Se você tá ruim. Chama! 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 Eu acordei com uma decisão, uma alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau ou se vai virar não, quem é lá não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei, parei, parei E aí meu povo, só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar, mas se for pra brincar Faz um favor, só me, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar, mas se for pra brincar Faz um favor, só me, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Essa é a minha decisão Nem me chame, quero ouvir vocês aí, diz Só me chame de amor, só me chame de beber Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade Deixa sua mãe virar minha sogra, meu amor Eu quero saber se tem algum nordestino hoje com a gente aí Coisa boa tá com vocês, vamos acordar sim Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagino essa reação, segurando a minha mão No sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque a seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser um gênero Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Tá bonito demais, deixa eu ver ver Deixa seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagino essa reação E segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E depois que eu toque a seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser um gênero do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser um gênero do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Canta aí que eu quero ouvir, vai! Deixa sua mãe virar minha sogra Do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser um gênero do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Quem gostou grita pra nós aí meu porto Essa daqui eu vou dedicar pra todos os casais apaixonados dessa noite Pra você que está com seu amor do lado Se declare nesse momento e vamos cantar Amor infinito assim Gostou só um beijo pra eu logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Diz, 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 diz Pra sempre irei Tá lindo demais Amor infinito Amor infinito E aí Nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Tá ao seu lado Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei Amor infinito Com você quero casar Jovem em Berlim, que alegria estar com vocês Paixão Quem gostou faz barulho pro Bunde Recebo no palco com muito carinho agora ela Milene Oi gente linda Será que tem algum nordestino aqui, Winnie? Isso é um fenômeno romântico pra vocês Eu tenho coisa linda Quem sabe vai cantar comigo assim, ó Não me mande embora, não sou sua amante Sou sua mulher e eu vim te buscar E você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas pingas e quebro no palco Eu viro um bicho, mas vejo você E eu viro um bicho, mas levo você E você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas pingas e quebro no palco E eu viro um bicho, mas levo você Se eu nunca trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua família Por isso eu quero e tenho o direito Se ter você eu nem sacado pra mim Ponte do Brasil Eu viro um bicho, mas levo você E por isso eu quero e tenho o direito De ter você eu nem sacado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem safado pra mim E por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem safado pra mim Será se tem algum homem safado aqui, menino? Ai, meu pai! Essa daqui marcou muitos casais apaixonados, eu tenho certeza E quem sabe vai cantar comigo assim, ó Quem tá ruim não vai cantar assim, ó E nunca mais vai cantar assim, ó E nunca mais vai me ouvir pra seu nome E nunca mais vai me ouvir pra seu nome E nunca mais vai me ouvir pra seu nome E já vi fora as coisas que deixei pra trás Esqueça o meu telefone, não me ligue mais É que eu rasguei e joguei fora Deve ser o seu amor excluído da memória Se eu sofrer, vai! Se eu sofrer foi por amor E já passou Hoje eu não sinto mais nada Tô anestesiada, viu? E eu chorei, não vou negar E por amar E mas a pessoa Nunca mais Vai me ouvir pra seu nome Eu vou querer dizer te amo E não dá mais Eu vou sentir tua saudade Nunca mais Eu quero amor de verdade E nunca mais Eu vou embora Eu vou pra longe Só pra nunca mais ouvir Pra seu nome E eu não me galhar Mas eu vim pra lá E só pra nunca mais Da paraíba pro mundo Se eu sofrer foi por amor E já passou Hoje eu não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar Eu chorei, não vou negar E por amar E mas a pessoa é errada E nunca mais E nunca mais Eu vou querer dizer te amo E não dá mais Eu vou sentir tua saudade E nunca mais E nunca mais E nunca mais Eu vou embora E nunca mais Eu vou pra longe Só pra nunca mais Só pra nunca mais E lá Só pra nunca mais É melhor sozinha do que mal acompanhado Será nóis? Caísa, senhor! A mão doente é o destino mais apaixonado por aqui. Sim, do Brasil! Sim, do Brasil! O sol da manhã antes de sopar Seu vampiro de que fiz pra ser mão Mas quem vai nos julgar Seu seu despenteado leão Não sei se me entende bem Você me pôde quando namorar Se você não ama ninguém Por que não se senta agora? Sua vida tão louca Me analisa, tira minha roupa Me faz, sina, dança Sinta-me, deixa na boca Minha folha elimina Me ensina a ser vida louca Teu louco me ensina Me aponta mais pouca a boca Revolva minha rima Desde cá porque hoje é sopa de cena Mas quem vai nos julgar Aí Vilão particular Bom dia no Brasil Se eu subo nesse papo aqui Foi Deus que me criou assim E os alafó dizem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se para, minha batera! Se você vem de bem Para, minha rua, nós faltamos Pode ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Eu que eu te amigo Depois de você Os outros são Ser escondido Fazer a boca Dá um sertanejo antigo E me beijar na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver nos falas Pela conta de jornal Tá, 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 tá Para, 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 para Tá, 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 tá Para, 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 para Força, linda, menino Vem pra cá Ferreiro de Londres Tô chegando Doze anos de história Busca a boa gente Não esquece nunca Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo, as sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu e mandaram o mais lindo sinal E nesse instante um amor se iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar, quem quiser amar Uma vez por mês a lua chega, vai brilhar Diz a cemitérios que o amor é terra Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Foi assim que eu perdi Uma vez por mês a lua chega, vai brilhar E aí, Tataíla! Coisa boa! Onde vai se acordar, vai brilhar 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 O mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar, quem quiser amar Uma vez por mês a lua chega, vai brilhar Diz a cemitérios que o amor é terra Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Foi assim que eu perdi Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Pra iluminar, quem quiser amar Uma vez por mês a lua chega, vai brilhar Lembra-se mistérios de um amor é terra Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Quem gostou faz barulho, aê! É por isso que eu disse que o povo nordestino é o povo mais arretado do Brasil Cadê o gritinho dos nordestinos, aê! Que alegria estar de volta, rapaz Encerrando a nossa turnê com chave de ouro Hoje aqui na Chopperia Berlim Nosso muito obrigado a cada um de vocês pela presença, pelo carinho e pela energia Maravilhosa, viu? Nosso show está apenas começando, viu? Muita coisa boa pra acontecer Muitas músicas apaixonadas pra gente recordar, tá bom? Quem tá tomando um aí, levante o copo, levante o litro Alô! Se preparem pra sofrer que o repertório tá desse modelo aqui, viu? Alô! Alô! Quis um alô coração Alô! 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 Te esquecer não consigo Alô! 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 Um alô não vai doer não Alô! Alô! Quis um alô coração Alô! 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 Vira sua voz, eu juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, me te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, quem tá tomando uma joga mão, solta a voz e o coração Alô, alô, alô Alô, alô, me te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, me diz um alô coração Pernambuco, o Nordeste inteiro com a gente aqui também, viu? Alô, meus cariocas! Eu tenho um... Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E aí? Que tal se a gente juntar Essa galera sabe tudo, viu? Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Tô lembrado E fazer uma camada de casal E dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Ponte do Brasil Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito Que tal se a gente juntar E fazer uma camada de casal E fazer uma camada de casal E dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa Então se a gente juntar Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma camada de casal E dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente juntar O luxo a gente deixa pra depois Depois eu quero mulher solteira Pra dormir de coxinha comigo aqui, viu? Meu amor voltou Quem lembra solta a voz de ti? Cadê o grito dos nordestinos? Ponte do Brasil Chora a guitarrinha Chora Quem lembra aí? Estou bem, meu amor Trouxe a paz que eu tanto quis Tá lindo demais, viu? Toda solidão passou E hoje eu me sinto feliz Feliz demais aqui com vocês Só Deus sabe Só Deus sabe o que eu passei E o quanto que chorei O que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje é a felicidade Hoje é a felicidade E tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triste abandonado Triste abandonado Lugar e felicidade Só dor e saudade Vem do sol sem lua Eu andava Eu andava Eu andava Eu procurava Todos perguntavam Onde anda meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Solta a voz e diz o que? Meu amor 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 Voltou Meu amor Meu amor Meu amor Conte... pro Brasil Eu sofri apaixonado, triste e abandonado Nos bares da rua Glória e felicidade, soltão e saudade Vem do sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam onde anda o meu amor Ninguém sabia, até que um dia Ela me ligou, minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Pelo solinho, quem lembra pode tu amar Mais uma dose de cachaça aí, ó Bondi do Brasil Essa marcou demais Sucesso lá de 2011 Vai a chuva e custa a cara Vamos Vamos ver quem lembra dessa versão aqui, ó Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você é minha namorada E você é minha namorada E sempre me amou E agora, e agora O que acontecer Que não liga mais pra mim O que está errado O que está errado Pra você agir assim Eu te amo de verdade 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 Quando tudo começou Você era encantada Você era encantada Alô, Lucas Como junto Você era seu primeiro amor Você é minha namorada Você é minha namorada Quem é que não tá sofrendo Bebe hoje aqui E sempre me amou E agora E agora E agora Quer se separar O que aconteceu Quem doliga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade É doce, te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Quem gostou bota a mão em cima e grita ae Que coisa boa rapaz Que energia maravilhosa viu Já pode tirar a camisa o calor aqui tá pegando fogo Obrigado minha galera da Chopperia Berlim mais uma vez viu A gente fica feliz demais A gente tá aqui matando a saudade dessa galera aqui do Rio de Janeiro Também os nordestinos que estão marcando presença Nosso abraço pra vocês aí Alô meus paraibanos Alô meus cearenses Agora sim rapaz, melhorou Daqui a pouco eu tiro a outra também Bom não Enfim a cada um de vocês nosso muito obrigado viu Muito feliz em estar de volta Hoje a gente tá encerrando a nossa turnê Saindo daqui já correndo pra São Paulo E é sempre uma alegria estar com cada um de vocês Que Deus abençoe cada um E muito obrigado pelo carinho tá bom? Tudo certo aí minha banda? A gente tá recordando grandes canções hoje E essa aqui é mais uma que a gente gravou lá nas antigas Mais ou menos 2012, 2011 Alô Milene, você tá por aí bebê? Eu tô sim Fernandes Rodrigues Vem pra cá contar essa história comigo Vamos contar essa história que a galera ama demais O tom aqui do refrão O tom do refrão pra gente cantar Pra relembrar com essa galera Como é que é? Eu tenho certeza que todo mundo vai cantar com a gente assim Como é que é aí? É assim E tá afim de um romance E compra um livro E mais se quer amor E mais se quer amor Tá afim de um romance E compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo X Tá velho, menino Mas se quer amor Tá afim de um romance, bebê? Eu vou pensar Chama, bebê! Afim de um romance É o nome da canção Onde do Brasil Chega mais perto Vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero nem saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída É ter você na minha vida Tá afim de um romance E compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance E compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor E não se quer amor Não se quer amor Se quer amor Eu tô aqui pra dar, meu Deus É só felicidade Pessoa Vai! Chama! Como é que é? Não quero nem saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Pra ter você na minha vida Tá afim de um romance E compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Não se quer amor E não se quer amor Tá afim de um romance Se voar pra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Eita coisa linda, menino Contrata, meu mundo Essa daqui vai pra você Monde do Brasil Já foi maltratado o coração Porque sempre tem uma desgraça Na nossa vida E vem pra gente assim, ó Essa é pra beber agora E você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais te esperar Minha ânsia foi maior Eu me quequei Da outra alguém Nós somos uma noite de amor Nossos carros se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor Diz aí Que o homem que eu encontrei Me fez feliz Ele abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Ele tirou todas as dúvidas E me mostrou E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom E me mostrou E me mostrou O mal mais estourado E o mal mais estourado E o homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas do amor E me abriu todas as portas do amor E me mostrou E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom O mal mais estourado Só quem tá feliz Só quem tá feliz Dá o gritinho Aê menino Alô galera Chapadões 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 Do forró Mais estourado Menino Tá aí Loli Vem cantar Essa comigo Vem Simbora Menino Chopeio Ponte do Brasil E para se apaixonar mais ainda Beber muita cachaça Ah, como é que é o meu? Tira esse campo Dança Faz cara de mistério Tira essa perguda Que eu quero Você sério Tramas Um sucesso Mundo Marte Glossal E solo De guitarra Na mão Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero E lenda libera E o que você precisa De um retoque total Pra transformar o seu ar Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um Você vai ser com quem Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Sai da linha Vamos lá E longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Vem que eu te ensino Bebê Como ser bem melhor Volte Ah, foi gostoso Apaixona meu bom Quando me der Vai sair da linha Lá Quando me der Ela é melhor Libera É de um retoque total Vou transformar o seu ar Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um Se você for bem Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Hoje eu quero um amor Como eu quero Porque eu tô pronta Preparada e quer Uh, eu quero você Isso é bonde Do Brasil Quem tá bebendo Dá o gritinho Aê E vocês vão beber Mais ainda agora Bonde do Brasil Galera apaixonada Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E não parava de Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale A galera do fundão vai cantar também Viu, ó Mas e agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E dizendo que vai mudar Mas agora eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo E teu amigo cuidou E teu amigo cuidou Ele cuidou E ele cuidou Cuida, cuidou, cuidou E ele cuidou Cuida, cuidou, cuidou E ele cuidou E ele cuidou Cuida, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou Cuida, cuidou E ele cuidou E agora que eu se ferei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E dizendo que vai mudar Mas tal eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo E teu amigo cuidou com você Mas tal eu não te quero Enquanto tu errou comigo E teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou E ele cuidou E o melhor que você E muito melhor que você É aquela coisa, quem não dá assistência Pede pra concorrer Vem pra cá Fernandes e Milênio Oliveira Cheguei! Ponte do Brasil Busca nova! Pra você que não tomou a decisão na vida ainda Tá brincando como é sentimento Iludindo meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro E não toma decisão Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Amor e esquema tem que decidir Vem pra cá mais uma vez ela Milênio Esse negócio aí tá muito rolado E aí, pra nesse aqui Desembucha E tá brincando como é sentimento Iludindo meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro E tu não toma decisão E decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida E decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida E decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Disponível em todos os aplicativos de música E essa é a nossa, viu? Decida A coração sofreu de apaixonado Vem, Rio de Janeiro Vem, vem Vem, vem E decida E decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida aí Decida aí, bebê E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E tu sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Bala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Me engala com o sentimento E se nós não mentem Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Daqui a pouquinho eu quero a mulher solteira pra dançar comigo aqui em meu jardim E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Tô sem saber o que fazer Tô sem saber o que fazer Tô quer me perder Meus paraíbanos Aquele abraço Vem, vem, vem Fala na minha cara Eu arrumo a mala e vou Quem engala com o sentimento Se nós não mentem Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem engala com o sentimento E se nós não mentem Confessa que não tem amor 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 Olha o repertório Mais apaixonado do Brasil Aí pra vocês Tem mais uma? Vai! Bondi do Brasil Vem! Andei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Quem sabe diz E nem quando andei De avião Pela primeira vez Nem vi É assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E um ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou 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 Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi Que um ladrão eu vou, quero ver Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então diz, então diz Iné De avião pela primeira vez É que assim Enquanto ouvi Que um ladrão eu vou, quero ver Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Cadê o gritinho de quem tá feliz? Aê Eita coisa boa Simbora, tem mais uma? Apaixona meu bonde Bonde do Brasil Essa é pra maltratar os corações Quem sabe vai cantar comigo assim, ó E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre te falo e seja o que Deus quiser Hoje tu é meu amor Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Só quem tá bebendo vai soltar a voz Agora eu quero ouvir A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Só quem é nordestino Dá o gritinho E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre te falo e seja o que Deus quiser Hoje tu é meu amor Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente chegou Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo A banda vai deixar baixinho Que vocês vão soltar a voz Eu quero ouvir, vai! A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Eu e você já está descrito nas estrelas É amor pra vida inteira E a minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O nome dele é o nome mais estourado, menino Ai, se bora mais de música Essa daqui eu dedico pra mulherada empoderada Porque nós não precisamos de homem pra rodar na gente não Que tudo aconteceu porque eu não vou ser Muito mais do que eu me amava Você percebeu o que junte e deixou de vir E agora estou livre Não vou mais sofrer Você percebeu o que junte e achava que eu não ia perceber Mais do que junte e achava que eu percebi Melhor banda, viu? Eu gosto mais de mim Eu gosto mais de você Gosto mais de mim Você percebeu o que junte e achava que eu não ia perceber Eu me amava Eu me amava Eu me amava Você percebeu o que junte e achava que eu não ia perceber Eu me amava Eu me amava Eu me amava Eu me amava Gosto mais de mim Eu me amava E isso é por mudança Eu já disse que não tem chance pra você viu Porque eu me amo Eu não preciso de macho pra madar em mim não Taila Lima, vem cantar, Taila Lima Monde do Brasil Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente cê já tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Me ligou Dá me ligar Se ele não se garante, eu não sou o culpado Sem hora, bebê Monde do Brasil Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente cê já tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Ele não se garante, eu não sou o culpado Se tem um nordestino aí, dá um gritinho, vai! Ai, bebê Vem pra cá, o Cerdão Se me tem melhor em geral Chegando! Quem tá apaixonado, canta! Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais O coração que vive a sofrer E me esqueça Não ligue mais pra mim E me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde E não importa Como esteja Você não sai da minha cabeça Eu não entendo de nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te ama Destruir nosso amor Tem barulho pra pensar em nós Mas que baixinha ruim você é meu? Foi você Bom dia Não é você 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 Estamos ao vivo na choque E eu não é você Vem! Às vezes procuro entender Por que? Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais O coração que vive a sofrer Você me esqueça Sofreu demais Não ligue mais Eu vou ligar O seu botão da vinha E me esqueça Não ligue mais pra mim E na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde E não importa Como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruir nosso amor Nem parou pra pensar em nós Só quem tá feliz Dá um gritinho pra nós, menino Essa aqui é mais uma Que marcou demais Vamos embora Capricha e apaixona Meu bom Bom dia do Brasil Quem lembra aí Pode tomar uma dose também, viu? Bora cantar assim Deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco Inconsequente Os meus defeitos Você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Obrigado, louco Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Apagar Por meus enganos Chopei em Berlim Vamos cantar! Não vou brincar de amar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer De nunca ouvir Porque te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou brincar de amar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou não errar Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Aí, seu foneiro Capricho, meu garoto Ponte no Brasil Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Alô, meu sol, testinho Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo De tudo E de um CD Que eu te vejo chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contou de fracas O final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Quem nunca pegou por amor Que atira a primeira pedra Que eu duvido Oh, canção pra maltratar, rapaz Obrigado mais uma vez, meu povo Pelo carinho Cerrando nossa turnê Já com muita saudade Esperando voltar em breve Pra cantar aqui Pra essa turma boa Os cariocas E também os nordestinos Que estão sempre com a gente Mas não parou por aqui ainda não, viu Tem muita coisa boa Pra rolar pra vocês ainda Tá chegando agora A segunda parte do show com ele Que está de volta Aos palcos do bonde no Brasil Com as pisadinhas Vem pra cá O cabelo não mais dançante Raparigueiro do Brasil Johnson Sousa Zé, o sol, zé, o sol, zé, o sol Uma fama na escada que eu disse Ei, ei, eu voltei Cadê o gritinho de quem tá feliz aí? E a cozinha lá pra cima Só quem tá feliz é pro Brasil Quem fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar Mas fala metade que até hoje tu me dá Pode falar Mas fala bebêzinho que até hoje Beijinho na boca Chameu cabelo Fica aquele jeitão Fala que me ama mais a larga Beijinho lá na boca Chameu cabelo E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Para mais de mim, para mais amigos meus E ficar encuspindo no prato que tu comeu Ficar encuspindo no prato que tu comeu O cabelo não chegou E beijinho na boca Tira minha roupa, faz bem gostosinho Fica com isso então, fala que me ama, mas não larga E beijinho na boca O que é isso, meu cabelo? Aquele jeitão, fala que me ama, mas não larga Fala mal de mim, sigam, sigam, sigam Fala mal de mim, para mais amigos meus E ficar encuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim, para mais amigos meus Fala mal de mim, para mais amigos meus Ficar encuspindo no prato que tu comeu Ficar encuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim, para mais amigos meus Mais um associação, repertório novo do Camilo Bondi do Brasil E olha quem chegou E já tá com alguém Mas ontem terminou Choro, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer E tá no nego, bota pra morrer Mas deixa eu te falar Mãozinha pra cima, quero ver você aí, assim, vem! Oh, saudade que eu tava Saudade da cachorra, saudade da putaria Saudade que eu tava Saudade da cachorra, saudade da puta Tô por falar em putaria, tô aqui fazendo Na minha mesa tem a loura, a morena e a ruiva Não sei o que tô escolhendo, elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex, a bebê já tá batendo Força na aldade que eu tava Tô por falar em putaria, saudade da cachorra, saudade da puta Ponte do Brasil E pra quem chegou E já tá com alguém Mas ontem terminou E choro, falou que não tava com você Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra morrer Mas deixa eu te falar Quero ver você, escupinha, sim, vem! Oh, saudade que eu tava Saudade da cachorra, saudade da puta Saudade que eu tava Da minha vida E saudade da cachorra, saudade da puta E por falar em putaria, tô aqui fazendo Na minha mesa tem a loura, a morena e a ruiva Não sei o que tô escolhendo É aquelas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex, a bebê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Saudade da cachorra, saudade da puta Ai, como é bom! Sucesso do Brasil Quero ver vocês cantando comigo assim, vem! Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Em vida, a palavra, eu sou o fim do rolê Que tu brota, a gente vai te dou um love Que isso é fama, é gostosinho, safadinho, vai até de manhã E tu pedindo o amor, eu sou o fim do rolê E tu pedindo o fofinho, eu sou o fim do rolê Tira a calcinha, a gente vai te dou um love, eu sou o fim do rolê Pra que tu fofinho, pra que tu fofinho, pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, se vai ser sempre assim Em vida, a palavra, eu sou o fim do rolê Que isso é fama, toda sagagem, toda fofinho E a gente vai te dou um love, que isso é fama Um pobre, safadinho, gostosinho, vai até de manhã E tu pedindo o fofinho, eu bota no mar Até de manhã E tu pedindo o fofinho, eu bota no mar É só, filho! O que é que é isso, delícia? Bota swing nisso aí, filho! Bom dia do Brasil! Vocês comigo assim, vem! A caminhuda, pega um pouquinho A brabo bailão começou Eu de cantinha, ela me chamou Pro beco, safada Mas jogando a mão, agachou Cadê as gostosas do Rio de Janeiro? A feira que eu sou Eu de cantinha, eu de cantinha, eu bota no mar E ba hyenas Música Vocês vão ser casados, que abraço Que abraço, vamos juntos dist bulk tunnel Oi, senta, oi, senta Senta pro papai, vai Senta, oi, senta Senta gostosinho, vai Cadê as gostosas até o chão, hein? Senta Senta, mamãe A caminho do brega eu vou Que eu vou cantar Fletando, a brava o baileão começou Na gigante ela me chamou Pro que cor, safada Vai baixando a mão, agacha Cadê o voto? Cadê o voto? Oi, senta Oi, senta Oi, senta pro papai Vai, senta Oi, senta 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 pro papai Vai, senta Cadê meu swing? Cadê meu swing? O que é isso? Cadê o grito das minhas solteiras aí, hein? Pega o dono, bora e bora Onde do Brasil Tá com saudade do beijo Quis E namoro à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala Eu vou deixar com vocês Quero ouvir Solte a voz em ti Sim, sim Vai Vem se juntar Tá lindo, hein? Segue quando a barra e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Vai, 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 vai Volte pro Brasil Chora, chama, chama Chora, chama, chama Chora, chama, chama Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Arruma a mala e vem se... Vem se juntar Cuida de mim Olha o balanço, balanço, balanço Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, gostosa Essa é a nossa, menino Do Gim do Brasil Pega o Guanabara e vem, gostosa O refrão é assim Pega o Guanabara e vem, gostosa O refrão é assim Sempre vocês O refrão é assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se abriga A gente usa a cama só pra se mudar A gente usa a cama só pra se mudar A gente usa a cama só pra se mudar Sem amar, sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se abriga A gente se pega, se abriga A gente usa a cama só pra se mudar Sem amar, mas eu gosto assim Joga a mão pra cima, só quem tá feliz assim E vem sentando gostosinho pra mim Já tô bolado, já botei o fim No espelhado, já botei o fim No espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta devagar O JS lança brava Essa treva é assim Parecia até pensar que não O raio que brotou Parecia até pensar que não O raio que brotou Toca com o carim Toca com o carim Toca com o carim Ela fez prose de fitinha Mas que filantra safada Ela fez prose de fitinha Mas que pila da safada, vai metendo a vara Vai metendo a... Vai metendo a vara Vai currando a vara Monte do Brasil E vem sentando gostosinho pra mim Já tô volando, já mulei o trine O espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta devagar O JS lanta praba, essa treva é assim Parecia até pesado, então o raio que brotou Parecia até pesado, então o raio que brotou Só toca com carinho, só toca com amor Só toca com carinho, só toca com amor Só toca com carinho, só toca com amor Olha que fila Ela fez brosinho de fitinha, mas que fila pra safada Vai metendo a vara, vai metendo a vara, vai metendo a vara Suíga! Como é isso aí? Sua boca do carinho, saca do amor Só quem tá feliz, solta o meu gritão O que é que é isso? O show Feria Berlim, bebê Gente Que alegria, que maravilha Receber esse carinho maravilhoso de vocês Hoje, o último show da noite Encerrando com chave de ouro Nossa turnê aqui no Rio de Janeiro Aqui nessa casa maravilhosa Recebendo um carinho maravilhoso de todos vocês Muito obrigado, hoje tá top Tá bom, não tá, filho? Tá bom, não Coisa boa Seguinte, tem muita mulher ainda solteira Por aí? Tem? Cadê os cachaceiros de plantão Que eu quero ver? Atenção, atenção, agora é o momento De beijar na boca E se não beijar na boca, beija na boca do litro Que tá certo também Seguinte, momento acústico do show O que foi, cara? Baião? Bailão? Não, cara, que é forró Entendeu? A gente dança forró Beleza? Chama O que é baião mesmo, hein? Ô, meu batera Faz um baião aí Que eu quero ver o que é um baião O que é um baião? Aê Não, mas a gente faz um outro baião O baião de dois Gente, seguinte Momento acústico do show E agora eu vou chamar ele Pra fazer essas músicas que Agora que começou, minha filha Agora que o bicho vai pegar Porque o litro agora vai secar Eu tenho certeza Sabe por quê? Momento acústico do show Tá chegando Eu vou chamar ele aqui Pra fazer as músicas mais tops do Brasil Vem pra cá Fernandes Rodrigues Rodrigues Bota pra bebê agora, viu? Mais um momento pra gente cantar juntos A guitarrinha do Mateuzinho Capricha, meu bunda Eu te amei E me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amor igual ao meu Te amo Ninguém vai te amar Tá bonito, chopeiro em Berlim Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava nas suas palavras Diz 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 Queria acreditar que você ainda me ama Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou triste a sonhar Oh mulher ruim Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber É pra beber Pra cantar Diga pra mim Diga pra mim Meu grande amor E diga pra mim Aonde está E nessa triste solidão E nessa triste solidão Porque música boa A gente nunca esquece Mais ou menos assim Tava tanto em sonho Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estremecer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela E é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você matou Por isso é que eles falam Que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Alô meus nordestinos Sabes não desiste Sou cabra da peste Para e vão Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Prepara Simbou! Ai! Ai! Quem gostou faz barulho E essa daqui ó! Ah, como eu quero te encontrar Loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com o teu amor Provei teu beijo Provei teu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer 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 Faz barulho, aê Alô, meus paraibanos Um abraço pra vocês aí, viu E essa daqui é mais uma pra quem tá bebendo Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você senta alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração batido, esse meu Coração ingênuo, é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim que sofre o coração Que perde um verdadeiro amor Coração estava dormindo e acopou O coração estava dormindo e acopou Em vez de você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Quero me Pense em mim Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo Te amo, te amo, te amo Eu quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade A felicidade Chopper e Berlim Pra mim é você Vem, vem, vem Pense em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Aí eu digo assim, ó Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Tá bom, tá bonito Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou com você É que coisa da boa Alô, Cabildo Oi Alô, Milene Alô Alô, Taíla Vem para cá Ai, que calor gostoso Cheguei Tá bom, viu O negócio tá bom demais E vai melhorar mais ainda, viu Ai Tenho certeza que a galera gosta disso aqui também, ó Senti no peito Um amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo sentia falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você em cada instante Ai, da Lima Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Eu lembro o teu sorriso E o som da tua voz Sua voz Vem E o nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei que sei Meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Olha a foto aqui, ó A foto para a choperia Berlim Mais uma pra quem tá apaixonado bebendo e ruim Aproveita o momento aqui Sortear aqui esses bonés pra galera da choperia Berlim Inclusive eu já tô usando, né? O meu tá guardado lá em cima Olha quem gosta de boné Quem gosta de boné aí? Trazer uma agarrada aí, viu? Sorteia pra galera também Esse aqui eu vou sortear pra uma pessoa em especial Uma pessoa que sofreu Uma pessoa que está sofrendo do coração Que foi corna Quem foi corna aí, hein? Eu Essa daqui foi corna, mulher? Não pode falar pra ninguém Se o chifre for grande Não tem como trocar o boné Então o boné é seu O boné é seu, tá? Entrega pra corna De vermelho Não gostou, mulher Agora ninguém vai saber Agora ninguém vai saber Eu te dou meu olho Tu me dá teu olho, vai A noite passa devagar Estou aqui deitado só Choperia Berlim O tic tac do relógio O tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Eu gostaria de saber Onde você está Hoje a noite Você não vai acabar O que? O que? Sozinho Mãozinha lá pra cima Mãozinha lá pra cima Mãozinha lá pra cima Quero ouvir todo mundo cantando junto Diz E a noite A noite A noite Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como eu deixar me sozinho Como eu deixar os sozinhos Não sabe o quanto eu esperei Do que com você hoje A noite Aí eu digo assim agora Desde o dia em que você se for Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Está faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou E não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser Prepara! É para mim Só tem que dar mais o que vai ser Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Eu não quero mais o travesseiro Em meu lugar O cara Só sofre de amor Que não tem paixão pra dar E cachaça pra beber Rapaz, bota a cachaça pra nós então E até quem não tá sofrendo Bebe hoje O que é? Você não tomou nenhuma Tomei Eu não tomei não Foi não? Tomei não Tá na hora então, né? Brincadei A hora de começar, né? Zero álcool hoje Zero álcool Tá na hora de conversar Olha aí Hein? Mulher É, não faz um negócio disso Que pena que tu quer bundra pouco, rapaz Ô, cara A gente vai ter que se despedir de vocês já Com muita saudade Esperando voltar em breve Muito obrigado a cada um que esteve com a gente Durante essa turnê maravilhosa Não é isso, Cabeludo? É isso aí E hoje encerrando Nossa turnê aqui no Rio de Janeiro Nessa casa maravilhosa Nessa lotação incrível Nesse clima maravilhoso E as meninas Amei conhecer vocês Cantar pra vocês Muito obrigada, Chopperia Berlim Que a gente espera voltar muito em breve Ô, Milênio Oi Alô, meu amigo Aldemar Será que tem alguém do Piauí aí? Toda a galera aqui na Chopperia Berlim Será que tem alguém? Valeu, Aldemar Cadê meus pernambucanos? Tem pernambuco aqui, tem Agora nós dois fala, né? Nós dois falamos Cadê o grito da galera da Paraíba aí? Paraíba... Ei, ei, mas eu só quero perguntar uma coisa Só quero perguntar uma cosita Vocês gostaram do monte do Brasil? Viu? Viu? Tá vendo? Obrigado de verdade, viu? Tá vendo? Show! E vamos encerrar mais ou menos assim Nesse clima pra cima, ó Eu vou zoar e beber Eu vou zoar e beber Eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu aterroi Que é pra gente beber e depois maragata E depois para aguardar E depois para aguardar E depois para aguardar Parará, parará Vem, vem, vem Assim, ó Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vamos nessa Gata, me liga, mas tá tem barrada Quero curtir com você na madrugada Vou lá dançar Até o sol arraiar Gata, me liga, mas tá tem barrada Quero curtir com você na madrugada Vou lá E hoje vai rolar O tchiririrê O bom de volta pra descer Tchirirê O bom de volta pra descer O bom de volta pra descer Obrigado, gente Um beijo no coração Fiquem com Deus e até a próxima Obrigado Tchau, tchau Fiquem com Deus Quem gostou do bom de volta É um mil pra gente O bom de volta pra descer 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 E aí